A vacinação contra a gripe que seria encerrada amanhã foi prorrogada por mais uma semana. A campanha irá até o dia 22 de junho em todo o país. O anúncio foi feito ontem pelo Ministério da Saúde e de acordo com o último boletim do Ministério, ao mesmo tempo em que há um aumento no número de casos, o Brasil registra uma baixa cobertura vacinal. Em Cachoeira do Sul, até o final da tarde de ontem, 73,04% da meta, que está fixada em no mínimo 90%, havia sido atingida. A baixa procura das crianças, um dos grupos prioritários, ainda é preocupação para os gestores de saúde no município. Apenas 48,60% desse grupo está imunizado. O Ministério da Saúde ampliou na segunda-feira as faixas etárias de crianças e adultos habilitados a se vacinar, incluindo então crianças entre 5 e 9 anos e adultos com idades entre 50 e 59 anos.